Tu quer me ver feliz, tu coloca um gráfico desse na minha frente, cara. Eu começo a babar. Porque eu sei que vai começar um movimento explosivo logo, logo. E vai dar pra eu fazer muita grana, tá? Só que a questão é, pra qual lado a gente deve operar? Depois de uma lateralização, a gente pode ver o mercado subindo ou caindo forte. Como saber pra qual lado ele vai ir? E como nos posicionarmos pro lado certo e conseguir fazer muito dinheiro? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Distribuição, acumulação de Williams, o mestre. Então, bora pro conteúdo. Isso é um emprego que é muitíssimo rico, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lórez, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar pra aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo pra te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo pra participar da nossa comunidade que tá fantástica. Se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tipo de movimento que é simplesmente sensacional. Movimento de lateralização. E antes que tu pense assim, ah, não, mas eu já sei que tipo de movimento. Então, calma, calma que hoje a gente vai falar não só dele, mas o que acontece depois, que é o mais importante, né? O movimento de lateralização, ele é tão importante porque ele define muitas vezes movimentos muito fortes logo após ele. Então, saber identificar muito bem uma lateralização pode definir tu estar no lado certo de grandes movimentos. E tu já sabe, né? São nos grandes movimentos que se faz dinheiro. Não só nos movimentos pequenininhos, tá? São nos movimentos em que o dinheiro simplesmente é jorrado dentro do mercado como se a torneira tivesse perdido o engate. E é ali que a gente tem que saber se posicionar. Porque depois que o mercado vai, aí não adianta ficar chorando as pitangas, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui, Lóris? Então, fica no vídeo aqui comigo porque eu vou te ensinar como tu deve se posicionar nessas lateralizações. Pra qual lado o mercado deve ir. E assim, tu conseguir fazer dinheiro no mercado sem ficar pensando em ouvir o curto, com alvo longo. Presta atenção que hoje o negócio tá assim, ó, cabuloso. Bom, e pra ficar bem claro pra ti como se posicionar antes desses movimentos explosivos com esse indicador, eu vou precisar passar contigo por alguns tópicos. Pra que quando tu chegue lá no final, tu consiga entender perfeitamente. Aí sim, tu vai conseguir trabalhar de forma exemplar com esse movimento, tá? Eu vou passar por acumulação e distribuição. A gente vai passar por lateralização. A gente vai passar por reversão, por rompimento. Teoria de Down. E aí sim, lá no final eu vou te mostrar exatamente como funciona, como a gente trabalha com esse indicador pra que tu consiga fazer o teu dinheiro dessa maneira. Vambora que vai ser bem legal, cara. Antes de continuar o conteúdo, recado rápido, cara. Um trader pra ser consistente, ele precisa dominar três pilares. Metodologia, controle de risco e psicológico. E entendendo a dificuldade que é dominar cada um desses três pilares, eu resolvi fazer uma aula, conteúdo inédito. Vai ser um eventaço que vai acontecer no dia 10 ou 10, às 20 horas, onde eu vou explicar com profundidade cada um desses três temas pra que tu consiga alcançar a tua tão almejada consistência dentro do mercado e chegar mais perto da tua liberdade financeira. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Pra te participar, é só se cadastrar no link que eu tô deixando aqui abaixo na descrição e a gente vai se ver lá e a gente vai conversar muito. Vai ser lindo demais, cara. Até mais. Olha esse movimento aqui no Bitcoin gráfico de 15 minutos. Repara que aqui o mercado tá andando de lado, né? Ele sobe um pouquinho, não consegue, cai um pouquinho, não consegue e fica fazendo um monte de nada. A gente tá vendo uma indefinição. Só que muita gente acha que isso aqui é um movimento qualquer. Ah, não tá acontecendo nada aqui. E tá. E tu tem que saber identificar isso aqui. O que isso aqui significa exatamente, cara? Pensa numa mola, tá? Quando a gente começa a comprimir uma mola, conforme ela vai se fechando, a gente tem que fazer cada vez mais força pra continuar fechando ela, correto? E quanto mais fechado ela tá, mais força a gente faz. E quanto mais força a gente faz, mais ela fica fechada. E quando a gente solta, pum! Ela faz um movimento muito forte. Quanto mais forte a gente tá, mais forte ela faz o movimento. Então, quanto mais estreito é o movimento do mercado, quanto mais fechados estão os candles, pode ter certeza que mais forte vai ser o movimento posterior a esse aqui. Por isso, identificar esse tipo de movimento é tão importante, tá? E, cara, pra identificar o movimento lateral, é só assim, ó. Pega um retângulo e tu tem que ver que o movimento tá lateral, tá dentro desse retângulo há bastante tempo. Com isso, tu já consegue balizar qual é o ponto de suporte e de resistência, ok? Tenho aqui, então, o ponto de suporte e aqui o ponto de resistência. O ponto mais baixo do fundo e o ponto mais alto do topo vão ser os balizadores de suporte e resistência. E agora, Lorenz, como é que eu vou saber pra onde vai o movimento? Será que eu compro aqui? Será que o mercado tá fazendo um movimento prévio em que ele vai explodir? Ou será que ele vai começar a derreter? Olhando só assim, fica muito difícil de saber, né? Eu não sei. Mas digamos que o Sardinha Trader queira adivinhar pra onde vai o mercado, ele ainda não tem as técnicas exatas e ele vai lá e compra, porque ele acha que vai subir. Olha o que que pode acontecer, cara. O mercado começa a derreter. Isso aqui pode ser muito bem um movimento possível. E aí o cara vai sentindo dor, 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 pelo simples fato de que ele não aprendeu a acumulação de distribuição de Willis. Então, espera que no final tu vai entender bem certinho. Lorenz, vi que aconteceu um movimento forte aqui pra baixo. Isso já é um indício? Sim. Só que o indicador, ele nos conta isso algumas vezes, antes desse movimento acontecer, tá? Vezes ele conta antes, vezes ele confirma isso aqui. Então, olha a importância desse cara. Mas antes de falar sobre indicador, vamos dar um passo pra trás. Eu preciso que tu entenda o que que é acumulação ou distribuição, tá? Como é que eu vou saber que esse movimento vai ser de queda, Lorenz? Presta atenção, cara. O que que é uma acumulação, o que que é uma distribuição? É um movimento lateral dos preços, em que os grandes players, normalmente, estão montando ou desmontando as suas posições. E é por isso que o mercado fica lateral. Porque no momento em que um grande player tá querendo montar as suas posições, aí tu pensa em fundos, bancos, tesourarias, caras que tem milhões e milhões, tá? Eles não querem, eles não vão, aliás, jogar as suas ordens a mercado. Porque se eles fizessem isso, imagina jogar milhões a mercado, é claro que o preço ia subir. E eles iam conseguir comprar num preço pior do que eles gostariam. Então, o que que eles vão fazendo? Eles vão construindo aos poucos as suas posições, porque eles acharam que o movimento ficou muito barato, o ativo ficou muito barato. Imagina só um cara que tava querendo comprar, e começa a ver esse ativo caindo, caindo, caindo. Cara, chega uma hora que ele pensa, não, peraí, tá muito barato. Vou começar a montar algumas posições. E aí ele começa devagarinho, e começa a comprar um pouquinho aqui, e começa a comprar um pouquinho aqui. E quando o mercado tenta subir, ele não deixa, empurra pra baixo. E aí ele compra mais um pouquinho aqui. Até que esses grandes players conseguiram comprar tudo que eles queriam, e aí eles deixam o mercado correr. E aí, nesse momento, nós tivemos aqui uma acumulação de posições. São os grandes players comprando toda a quantidade que eles querem. Uma vez comprado, aí sim ele solta o mercado, e o mercado começa a subir. Nesse caso aqui, nós temos então a acumulação. Na ponta oposta, como aqui, nós temos a distribuição. Aqui é quando os grandes players já estão com lucro nas suas posições, e agora eles querem realizar estes lucros na melhor posição possível. Então, eles começam a desmontar suas posições, aos poucos, até que eles consigam desmontar toda a sua posição. E aí, quando eles desmontam toda ela, aí sim eles deixam o mercado correr. E aqui aconteceu uma distribuição. Em poucas palavras, a distribuição é um movimento lateral que antecede a queda nos preços. Já a acumulação é um movimento lateral que antecede a alta nos preços. Repara que eu tenho agora aqui comigo o gráfico de 15 minutos do dólar. E eu tenho um movimento lateral. A primeira coisa é, bom, pra onde vai agora o movimento posterior? Será que vai pra cima e isso aqui é uma acumulação? Ou será que vai pra baixo e isso aqui acabou sendo uma distribuição? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Não olha pro movimento anterior. Não olha. Tem muita gente que olha pra esse movimento aqui e acha que, bom, já que o movimento foi de alta, provavelmente isso aqui é uma distribuição e agora vai ter um movimento de queda. Não! Isso aqui pode romper pros dois lados e acontecer um movimento explosivo pros dois lados, cara. Então, esse é o primeiro erro que tu não deve cometer. Como acertar isso? Como saber com mais propriedade se isso aqui tende a ser movimento de alta ou de queda pós-lateralização? Tu vai colocar esse indicador aqui, ó. Acumulação e distribuição de Williams. E ele vai te responder se nós temos aqui mais pessoas comprando nessa lateralização ou mais pessoas vendendo. E com esse indicativo, tu vai ter mais propriedade pra conseguir analisar se tem mais pessoas comprando e, portanto, é mais provável que o mercado faça um movimento de alta, né? Porque os players estavam acumulando. Ou se nós tínhamos um movimento de distribuição. Nesse caso, nós teríamos um movimento de queda, tá? O Acumulação e Distribuição de Williams, ele vai dizer o seguinte. Se essas linhas aqui estão ascendentes, significa que tem mais players comprando do que players vendendo. E se as linhas estão caindo, é porque tem mais vendedores do que compradores, tá? Ou seja, se eu tenho uma lateralização aqui e eu tenho uma lateralização aqui, tá tudo dentro dos conformes, né? Porque a mesma quantidade de players que tá comprando é a mesma quantidade de dinheiro de compradores e é mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro de vendedores. Então, a princípio, eu traço também uma linha aqui pra tentar identificar quem está mais forte, quem está comprando mais, quem tá colocando mais dinheiro. No final das contas, é isso. Tá tudo normal aqui. Agora, repara o que começa a acontecer aqui, cara. O mercado começa a trabalhar agora um pouquinho fora da lateralização, mas ainda na zona de resistência, só que aqui no volume eu tenho um rompimento. Ou seja, eu tenho mais pessoas comprando nas altas do que pessoas vendendo nas quedas. E esse indicador, ele acaba sendo mais poderoso do que o OBV, porque diferente do OBV, que considera apenas o volume, o acumulação e distribuição de ruínas considera também a força dos candles. Isso é muito poderoso, tá? Porque além do volume, além do saldo de dinheiro entrando ou saindo, ele também considera a força do quanto de dinheiro sai, né? A força dos candles ou quanto de dinheiro entra. Então, a partir deste rompimento aqui, eu já tenho um forte indício que isso aqui é mais provável que seja uma acumulação e, portanto, eu deveria estar pensando em comprar. Posso colocar uma ordem de entrada aqui na superação da máxima, stop abaixo do fundo, certo? E aí, olha o que acontece. De fato, aconteceu a acumulação e, de fato, o mercado começou a produzir um movimento ascendente. Então, essa é uma das formas de utilizar o acumulação e distribuição de ruínas antecipando o movimento nos preços e se posicionando assim. Agora, olha que legal essa outra forma, cara. Mesma coisa no dia seguinte. Olha isso. Temos aqui acumulação e distribuição. Repare que nós tivemos um gap de alta. Naturalmente, muita gente comprando. Naturalmente, muito dinheiro entrando. Naturalmente, o indicador indo para cima. Mas olha o que acontece. O mercado começa a cair, começa a cair. Aí vem um repique. E olha o que acontece na acumulação e distribuição. Ele já perde o fundo anterior, repara, e aqui nos preços não. Ou seja, o que eu posso tirar desse movimento aqui? Eu posso tirar que é mais provável que isso aqui seja uma distribuição e, portanto, o mercado tende a fazer um movimento de queda. Tende a perder esse último fundo aqui. Se ele perder o fundo aqui, ele tende a fazer isso também nos preços. Então, eu posso pensar numa venda na perda da mínima desse quendo com stop acima da máxima, pensando que isso aqui é uma distribuição. E eu vou acompanhando aqui no indicador para ver se o que acontece nos preços, que se o que está acontecendo nos preços está sendo corroborado pelo que está acontecendo também no indicador. E olha, cara. E olha o movimento forte. E olha o movimento forte. E olha como começa a cair. Olha que coisa mais linda. Aqui o mercado, inclusive, já perdeu a mínima desse último fundo. Olha o que o simples fato de eu conseguir antecipar, antever o movimento dos preços, foi capaz de produzir aqui no dólar. Olha a quantidade de pontos, cara. Um detalhe com esse indicador fez um movimento de 140 pontos. É realmente algo surreal o que esse indicador é capaz de fazer. Stop curto, alvo longo. E agora eu posso imaginar o que você está pensando, né? Meu Deus do céu, eu vou buscar tudo aqui antecipação. Olha só, vou te mostrar uma forma ainda mais inteligente de utilizar esse indicador. Ao invés de tu antecipar o movimento dos preços pelo indicador, tu vai utilizar ele para confirmar aquilo que os preços estão mostrando. Olha isso, cara. Tenho aqui o movimento de queda, tenho aqui o movimento lateral. Beleza. Lóris, para onde vai romper? Olha, tem duas formas. Posso olhar para a acumulação de distribuição, mas posso esperar o mercado romper aqui. O preço é soberano. Então, se eu esperar o preço romper para cima ou para baixo e que esteja confirmado pelo volume, aí é lindo. Porque daí eu vou ter as duas informações mais preciosas do mercado, que é preço e volume, indicando a mesma direção. Olha que coisa mais linda, cara. Aí eu tenho a lateralização, né? Não faço nada aqui. O mercado está distribuindo ou acumulando. Não sei, né? Vamos ver para onde ele romper. E vem, e vem e... Pô, rompe. Olha isso. Rompeu no preço. Como é que está no indicador, Lorenz? Também rompeu. Está rompendo essas últimas máximas. Então, eu tenho mais força compradora, com mais dinheiro entrando, com o rompimento dos preços. Meu Deus! E aí sim, cara. Coloca uma compra aqui, na superação da máxima. Deixa o stop abaixo da mínima aqui. E agora? E o alvo, Lorenz? E o que eu faço do alvo? Cara, bota assim, quatro, cinco vezes o alvo. Não seja medroso. E agora, o alvo? O que eu faço, Lorenz? Cara, assim, o máximo que tu conseguir, tá? Eu gosto de alvos longos. Bota três para um. Bota três para um. Eu sei que é ousado. Eu sei que pode parecer muita coisa. Mas eu te garanto que movimentos laterais, eles fazem movimentos fortes após eles acontecerem. Então, não economiza no alvo, tá? Não seja um mão de afaste. Ó, vamos ver. Vamos ver. E dá aquela chitubeada marotíssima, né? Só para deixar o alfacismo ali em dia, para todo mundo alfaçar. Aqui, repara que não bateu no stop. O stop está aqui embaixo, tá? E o alfaceiro já está correndo, pedindo pela mãe, embaixo da mesa. E o trader profissional está segurando a posição até que... E aí, bate no alvo, tá? Rompimento lindo confirmado pela acumulação e distribuição de Williams. Confirmando que isso aqui foi, de fato, uma acumulação. Foram os players montando as posições. E, de fato, o mercado estava disposto e até subiu mais. Olha que coisa maravilhosa, cara. E aí, tu pode até pensar no seguinte, né? Pô, Lorenz, aqui eu não tive mais um processo de lateralização? Tive. E aí, rompeu? Rompeu. Poderia ter entrado aqui com maior posição? Mas é claro que sim, cara. Se tu pensou nisso, aí tu está em outro patamar. Tu está fazendo uma coisa muito inteligente. Aumentar as posições conforme o preço vai andando ao teu favor. Essa é uma forma que eu gosto muito de trabalhar. Que é utilizando o volume para confirmar o rompimento dos preços. O Larry Williams foi inteligentíssimo ao considerar, além do volume, a força dos candles nesse indicador. Porque dessa maneira a gente consegue buscar realmente a confirmação. E a gente consegue, dessa maneira, entender quando que o mercado está prestes a fazer um movimento muito forte para nós ganharmos de balde. Aliás, se tu quiser conhecer sistemas que perdem de colherinha, que perdem pouco e ganham de balde, eu vou deixar um vídeo aqui para ti, para te entender algum desses sistemas que eu gosto muito, em que quando a gente perde, a gente perde pouco. E quando a gente ganha, a gente ganha muito. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá. Tchau.